Que lindo, mas que lindo é, que lindo para quem tem fé, que lindo, mas que lindo é, que lindo para quem tem fé. O casamento na Umbanda, na fé de Uxalá e com Jesus, no casamento na Umbanda, na fé de Uxalá e com Jesus de Nazaré. O casamento na Umbanda, na fé de Uxalá e com Jesus de Nazaré. O casamento na Umbanda, na fé de Uxalá e com Jesus de Nazaré. O casamento na Umbanda, na fé de Uxalá e com Jesus de Nazaré. O casamento na Umbanda, na fé de Uxalá e com Jesus de Nazaré. O casamento na Umbanda, na fé de Uxalá e com Jesus de Nazaré. Amém. 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 Agora vai brilhar nesse lugar Brilhou, 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 brilhou no mar Agora vai brilhar nesse lugar Brilhou, brilhou no mar Amado a nossa vida em contar Brilhou, brilhou no mar Amado a nossa vida em contar Brilhou, brilhou, brilhou no mar Agora vai brilhar nesse lugar Brilhou, brilhou, brilhou no mar Agora vai brilhar nesse lugar Brilhou, brilhou, brilhou no mar Agora vai brilhar nesse lugar Brilhou, brilhou no mar Amado a nossa vida em contar Brilhou, brilhou no mar Amado a nossa vida em contar Brilhou, brilhou, brilhou no mar Amado a nossa vida em contar Brilhou, brilhou no mar Brilhou, brilhou no mar Agora vai brilhar nesse lugar Brilhou, brilhou no mar 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 Brilhou no mar É saudável, querida, todas as felicidades, todos os anos de vida. Obrigado por assistir.